Fala, gurizada! Beleza? Tudo 100%, tudo chique e bacana? Como vocês estão? Então, no vídeo de hoje vai ser um vídeo meio diferenciado, hein? Não vai ser com a Mercedes. Inclusive, a Mercedes está saindo agora de casa. O pai está indo fazer um tal do serviço. Então, olha, deixa eu mostrar para vocês. Então, gurizada, olha lá. A Mercedes está saindo lá, como eu falei para vocês. Mas eu acabei de dar uma volta. Hoje a gente está indo passar um final de semana fora de casa. A gente vai estar indo em Rio Negro, em Rio Negro. É numa chácara lá, dá uns 100km daqui. A gente vai estar indo de carro, vamos estar tirando um lazer lá. Só nós no sítio, só vai estar eu, meu pai, minha mãe e minha irmã e meu cunhado. Porque a gente mora um pertinho do outro, então a gente sempre está se vendo, né? Então, não é ninguém diferente, é só nós. Então, a gente vai estar tirando um lazerzinho. Vou estar mostrando para vocês como que é lá. É uma chácara bem grande, tem pesca e paga, não, tem rios, tanques, né? E a gente já está levando aqui, olha, umas varinhas para pescar. Estamos arrumando todos os trajes da nossa pesca. Estamos arrumando todas as roupas, todas essas coisinhas. A gente vai passar dois dias lá, dois, dois, é dois dias. Dois dias a gente vai estar passando lá, longe aqui de casa. Mas vai ser um final de semana bem legal. Espero que vocês gostem do vídeo, né? Muito importante você estar deixando o like, se inscrevendo aí no canal e ativando todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Começando me seguir lá no Instagram, que é yt.bustavahenrique. A luz não me atrapalhou. Hoje eu vou fazer um churrasquinho lá também, né? Vou estar mostrando para vocês aí algumas coisinhas que a gente está levando. E daí o caminho e chegando lá, beleza? A gente vai estar chegando hoje de noite. A gente vai sair daqui umas seis horas da tarde, beleza? Então, pessoal, a gente vai levar umas quatro cobertas, porque a gente não sabe se vai estar muito frio ou vai estar calor. Então é melhor a gente estar garantindo aí, né, mãe? Se lá tem coberta também. É, e lá parece que não tem coberta. Não, não sabemos. Quer dizer, não sabemos se tem coberta aí, né? Mas eu tenho aqui... Dá um, hein, mãe? Oi. Essa é minha mãe, para quem não conhece, Lucilene. Comece a seguir ela lá no Instagram, pessoal, porque ela tem uma página de maquiagem para as meninas aí que gostam de se maquiar e precisarem de maquiagem. Chama ela que ela tem curso, tem de tudo aí. Vai estar aparecendo aqui na tela e o link na descrição do vídeo. É lucimakeup. É o Instagram do... Das... Como que é? De maquiagem. Instagram dela de maquiagem. Beleza? Vai estar aqui na tela e o link na descrição do vídeo. É só vocês clicar lá no link e vocês já vão direto. Eu vou mostrar para vocês aí que estamos enrolaçando. Bom, pessoal, já tem algumas coisinhas aqui. Tem um carvão, né? Que não pode faltar. Tem minha mochila, mochila da minha mãe e do meu pai, junta. Aqui ainda tem roupa da minha mãe e do meu pai também. Vocês veem, não cabe, né? Daí tem aqui um tênis meu. É tênis meu. Daí vamos... Jaqueta. Aqui tem uma bola que eu vou estar levando para a gente jogar com o meu cunhado e com a minha irmã. A gente gosta de jogar vôlei, futebol, o que for aí. Beleza, pessoal? Já volto com vocês aí. Bom, gurizada, acabei de trocar de roupa aí. Agora a gente está indo ali na minha avó, né? Buscar uns pastéis que a gente pediu para ela fazer porque ela tem uma mão de obra, cara. Ela faz uns pastéis muito bons. Na verdade, ela faz qualquer coisa muito bem. Né? Mão de vó. Não sei o porquê, faz tudo muito bem. Daí a gente pediu para ela fazer uns pastéis ali para a gente levar para não precisar parar no caminho, né? Por conta do... do negócio, da pandemia. E... É isso aí, pessoal. É... A gente vai no mercado também para comprar algumas coisas aí que precisa. E eu volto com vocês lá no mercado, beleza? Valeu. Então, gurizada, já estamos aqui em casa, né? A gente saiu, foi no mercado lá. Não deu para eu estar filmando para vocês aí. Mas... Agora a gente vai... Já está saindo aqui. Ó. Mercedinha já está aqui em casa. Já vamos sair agora. Acabamos de comprar todas as coisas lá que precisavam. É... A minha irmã vai junto com a gente, como eu falei para vocês. E... Agora a gente vai lá, beleza? Vou mostrar um pouquinho da estrada e como... Que é lá, a gente vai estar chegando de noite, mas... Daí eu mostro de dia para vocês, beleza? E aí, galerinha? Beleza? Então... É... A gente saiu lá da fazenda. Saiu sete... Sete horas lá da fazenda. Agora já são exatamente nove e pouquinho. É... E acabamos de chegar aqui na chácara. Que a gente vai ficar. Já estamos aqui, né? Acabamos de terminar de descarregar todas as coisas. A chácara é muito linda, cara. É muito top. É muito grandana. Vai dar para a gente fazer bastante coisa aqui. E eu vou estar mostrando para vocês aí, ó. Mas como vocês viram, agora já está de noite. De noite. E a chácara é muito grande. Cara, tem uns burrinhos ali. Muito fofo. Aqui é um pouco da... Para cá. Tem até alvinho. Cadê? Aqui. Aí, eu faço aqui. Alvinho. Ó, para cá. Lá tem um lugarzinho que guarda lenha. Para cá tem outro negocinho. Aqui tem outras coisinhas. Não estou pegando a câmera, mas... Tem uns negócios que eu não sei o que que é. É... Para cá é a casa, mas eu vou estar mostrando amanhã para vocês aí. Porque a gente está organizando tudo aí. Está meio... Estou mexendo meu olho. Está meio bagunçado agora. Ali, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Amanhã eu volto com vocês, beleza? Chegou mostrando aí para vocês. Tem um tanque ali. Eu vou mostrar para vocês quem que já está ali, né? Então, pessoal. Olha lá quem está lá. Está vendo? Olha lá para chegar bem. Não tem manzinha para eles nem me ver. Olha só, tem ela. Só tem a luzinha lá. Eles clareando. Olha só. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Meu pai e meu cunhado, pessoal. Será que o bicho é viciado em pescar? E aí, viciados? Dá oi para o vídeo. Aqui, o bebê te bebeu o peixão aqui. É, mas deixa clareia aí, meu. Eu não consigo nem ver onde que eu estou. E aí, eu... Esse aí é o caboclo, velho. E aí, pessoal? Não. Olha lá. Olha lá a tilapinha lá. Cadê? Lá. Lá no lugar de sapé. Olha lá, pessoal. Deixa eu dar um zoomzinho. Olha lá. Está vendo lá? Olha aí, ó. Olha lá, pessoal. Viu? Tem uma tilapinha. Eles já estão querendo tentar ir. Elisa, para quem não conhece, esse aí é o meu cunhado Júnior. Presta só. Olha aí. Calma aí. Esse aí, ó. É o meu cunhado Júnior. Ele está aqui com a gente, com a minha irmã. Dá um oi aí, Júnior. Ele vai pescar. O vício deles é pescar, né? Será que... Não, o cara acabou de chegar e já está indo pescar. Bora lá. Amanhã eu volto com vocês, pessoal. Cadê o negócio de sentar? Um dia grisada, beleza? Então, agora é umas sete para as oito. Já não é mais tão cedo. Mas o meu cunhado e o meu pai, cara do céu, eles estão desde as cinco horas pescando. Eles levantaram cinco horas e foram dormir onze horas da noite. Esse bicho não é viciado em pescar. Eu também gosto, mas não estou mais tanto assim que nem antes. Mas agora eu vou mostrar a chácara para vocês, pessoal. Mas tem uns burrinhos ali que são muito fofinhos. Eles são man... 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 Mansei? Putz, grilo. Esqueci o nome. Mansos. São mansos. Dá para chegar bem pertinho deles, pessoal. Ó. Ó. Aí, ó. Ó o tamanho do terreno. Ó eles ali, ó. Chega ali pertinho e vira a câmera para vocês verem melhor, beleza? Então, tem uma areia de lado ali, né? Fica ali de boa. Tem que ir para cá, ir para cá. Tem bagunça. E a gente chega nos nossos burrinhos. Vem. Vem. Ai, que fofinho. Vem. Ô. Ó. Olha. Que fofinho. Vem. Ó. Ó. Que fofinho, pessoal. Bem manso. Bem manso. E a mãe dele ali, ó. Vai lá, mamãe. Calma, mamãe. Né? Olha. Falei para vocês, olha. Que mansinhos. Ó lá o pescador. Ó lá. Tá vendo lá? Aquele lá é o pescador. O bicho que acordou 5 horas e agora ele quer estar me seguindo. Vem. Então. Vamos. Se você quer me seguir, então vem. Ó, pessoal. Pra cá. Ó lá. Meu paizinho de lado, né? Pescando, como sempre. Eles pescaram, pessoal. Duas traíras. Eu já mostro pra vocês aí. Aqui tem um negócio que eu não sei o que é. Deixa eu ver. Deve ser pra sender fogueira. Ah, tá. Ó. Ele põe fogo nessas beiradas aí. Ah, entendi. Aqui é guarda-lenha. Pra cá. Aqui é o peixe. Olha os montes, ó. Olha só, pessoal. Já pegaram um monte de lambari. E tem mais. Tem mais pra lá ainda. Fui lá agora. Mas tem muito peixe lá embaixo. Nossa. Tem que ficar de uma hora. Você viu as tarahiras que você pescou ali? Vi, mas eu vou mostrar pra eles. Pessoal. Olha pra cá. Olha. Bem grande. Bem retirado, pessoal. Não tem vizinho pra cá, não. Essas casinhas. É tudo, tipo, pra guardar alimentos. Ou guardar os bichinhos, né? Os animais. Um pneu pra fazer de balanço. Que é muito da hora. Eu vou me balançar com certeza, né? Olha. Aqui é uma casinha pra guardar mantimentos. Guardar bastantes coisas. Pra cá. Ó. Pra vocês verem. Bem bonito aqui. Pra tirar bastante foto. Tá, mas que susto. Dá pra tirar bastante foto lá pro meu Instagram. Que é yt.gustavohenrique. Começa a me seguir lá. A gente tá rumo aos 400 seguidores. E aqui a gente já tá em 570. Falta bem pouquinho. A gente tá em 569. 570 daí. E tamo rumo aos 600. Então me ajuda aí. Fortalece meu canal. Deixa o like aí. E se inscreve, beleza? Ó. Ó lá o cavalão burro. É deles também. Só que esses aí não são manso. Nossa. Eita nóis. Ó lá. Cara, se eu não vou... Ah, eu acho que pra cá que meu pai tava, ó. Ó aqui umas hortinhas. Quer ver? Estochem. Que é aqui, ó. É ali, eu acho, pessoal. Nossa, muito grande. Ó lá onde que tá a casa, pessoal. Caraca. É ali, ó. Quer ver? Não. Não sei se é aqui. Sei lá, pessoal. Mas é por aqui. Ou pra lá. Sei lá. Vou mostrar pra vocês a casa. E daí também o... Os... Como que é? As traíra. Que o meu pai e meu cunhado pegou. Ele deixou armado ontem. E daí meu pai hoje pegou. Hoje é cedo. É... Eu vou fazer um time lapse pra vocês aí, pessoal. Porque eu vou correndo, beleza? Então, gurizada, o vídeo ficou meio longo. Deu 30 minutos. Mas daí eu vou dividir em duas partes. Então, a continuação do vídeo sai na terça-feira. Obrigado. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Valeu. Tudo de bom, gurizada. Deu 30 minutos.